Nesse puerpério do meu segundo filho, eu achei que eu não ia conseguir, até que eu ouvi esses três ensinamentos que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo hoje. Bora! Oi, gente! Pois é, eu decidi trazer esse vídeo porque em um dos últimos vlogs que eu gravei, eu perguntei o que vocês queriam ver por aqui, falei um pouco dessa minha volta, né, aqui pro canal, depois do nascimento do Antônio. Falei brevemente como tinha sido o meu puerpério, que eu não achei fácil, né, o começo, assim, o primeiro mês e, enfim, compartilhei com vocês um pouco e perguntei se vocês queriam que eu falasse mais sobre isso. E aí vocês disseram que sim nos comentários e eu vou tentar ser bem objetiva nesse vídeo, não vou ficar enrolando muito porque a ideia não é, sabe, esplanar e entrar super a fundo no tema puerpério e nem fazer um super relato de como foi o meu puerpério porque eu também já comentei sobre isso no outro vlog. A ideia aqui é compartilhar três coisas, três ensinamentos, três conselhos que eu ouvi de três amigas, de três pessoas especiais e que fizeram toda a diferença pra mim, de verdade. Me deram, assim, uma virada de chave no meu perpério que tava sendo difícil e depois que eu ouvi essas três coisas, muita coisa foi mudando, sabe? Então, o intuito desse vídeo é trazer aquela palavra de amiga, de conforto, de ajuda mesmo pra você que tá passando por esse momento e que tá sendo difícil, sabe? Se você tá achando que não dá conta, eu quero te falar isso que eu ouvi quando eu também achei que não tava dando conta, sabe? Então, assiste esse vídeo até o final e se ele te ajudar, compartilha com a amiga. A primeira coisa que eu ouvi foi assim, Ana, conforme você for conseguindo, você vai perdendo medo. Por que eu ouvi isso? Porque eu tava compartilhando com uma pessoa que eu tava ficando com medo, né? Eu falei que eu tava ficando com medo de não dar conta dos dois, né? Dos meus dois filhos, de ficar com os dois meninos. Nos primeiros dias eu pensava assim, gente, se eu tiver que ficar sozinha com os dois, eu não vou dar conta e como vai ser minha vida daqui pra frente? Eu ficava assim, pensando no futuro e pensando, sabe? Nossa, e se eu não conseguir um dia, agora eu nunca mais vou conseguir. Enfim, isso assim, nos primeiros 15 dias, né? Sendo que a gente ainda tá ali com os hormônios, a flor da pele, né? As emoções, a flor da pele. O corpo mal se recuperou do parto e eu já tava preocupada com isso, né? E aí eu ouvi de uma pessoa justamente isso. Ana, calma, né? Tá no começo ainda. Conforme você for ficando com os dois meninos, né? Com seus dois filhos e você for conseguindo, você vai perder o medo. E, gente, é justamente isso que foi acontecendo. Ouvir aquilo, né? E me deu uma virada de chave e eu fui vivendo um dia de cada vez, né? Essa pessoa também me falou isso. Vive um dia de cada vez, não fica pensando no futuro. Olha pra realidade, pra sua circunstância ali no momento, naquele dia e vai vivendo um dia de cada vez. Conforme as coisas forem acontecendo, você vai dando conta, né? Aos poucos. Então, eu precisei ter essa paciência comigo mesma que eu não tava tendo nos primeiros dias. E aí, aquilo foi me dando um desespero. E hoje, né? Agora o Antônio já tá com dois meses e pouco. Quando eu olho pra trás, eu vejo que... Nossa, gente, que diferença, assim. Tá sendo tudo muito mais leve, muito mais simples. Claro que agora ele também já tá a ser mais previsível. Ele tá dormindo um pouco melhor durante o dia. Então, assim, as coisas vão ganhando um ritmo melhor, né? Tem toda essa questão também. Mas a forma que eu fui lidando, a partir disso que eu ouvi, fez toda a diferença. E, realmente, a gente tem que viver um dia de cada vez. Não ficar pensando lá na frente, né? Porque, às vezes, aquele problema que você tá vivendo ali, né? Hoje, do tipo, ah, o meu bebê não dorme porque tá com cólica. E aí, eu tenho outro, não sei o que. Às vezes, esse problema logo, logo vai passar, né? Por exemplo, as cólicas, elas geralmente passam depois dos três meses. Enfim. Então, assim, às vezes a gente foca muito ali naquele problema, naquele momento. E esquece que aquilo vai passar e que a gente precisa viver um dia de cada vez. E que, conforme a gente for dando conta, o medo vai passando, né? Isso do medo serve pra tudo, né? Se tem algo que a gente quer muito fazer, mas tá com muito medo, quanto mais a gente foge daquilo, mais a gente vai fortalecendo e afirmando aquele medo. Que era um pouco o que eu tava fazendo. Eu, tipo, fugia de ficar com os dois ao mesmo tempo, assim. Eu sempre ficava pensando, não, não vou dar conta, não vou dar conta. Então, é impossível. E aí, o tempo todo, eu, sabe, ficava querendo fugir daquilo. E, de fato, foi muito difícil pra mim nos primeiros dias. Às vezes, eu ficava assim, tipo, não queria levantar da cama, né? O dia amanheceu, eu não queria levantar da cama. Eu ficava com um certo receio, porque eu pensava, eu não vou dar conta. Como eu falei, o tempo foi passando e eu vejo que eu tô dando conta, né? Que é possível. Gente, um parêntese. Aqui, né, nesse vídeo, eu tô falando da minha experiência. E você vai pegar, né, o que eu tô falando aqui e adaptar pra sua realidade. É óbvio que, se você tá passando por algo mais sério, né, no seu puerpério, se você tá percebendo que é algo mais profundo, busque ajuda profissional. A depressão pós-parto, a tristeza mais profunda, ou até mesmo ansiedade, são coisas que devem ser tratadas, né, por profissionais. A gente não deve negligenciar isso e nem não levar isso a sério, né? Porque isso é algo muito sério. Então, aqui, eu tô compartilhando da minha experiência. Mas, se você ver que é algo mais profundo, que é algo que realmente precisa de um tratamento profissional, é que o óbvio sempre tem que ser dito. Então, é óbvio que você tem que buscar essa ajuda, tá bom? A segunda coisa que eu ouvi e que fez toda a diferença é o seguinte. Você vai dar conta, mas não é no mundo encantado de purpurina, de glitter, sabe? Eu até comentei isso com vocês num vlog, né? Quando eu ouvi isso, me deu uma virada de chave, né? Eu ouvi da Thaís Schmidt, que eu sigo no Instagram, os conteúdos dela. E isso, de verdade, gente, mudou muito, muito, muito a minha percepção e me trouxe mais leveza que no dia a dia. Porque ela falava, né, isso. Ah, você vai dar conta de dois filhos, três filhos, quatro filhos. Mas não num mundo encantado, assim, daquele comercial de margarina, tudo lindo, maravilhoso. Ela falou, não, você vai dar conta. Mas, assim, vai ter criança chorando, vai ter cocô explosivo, vai ter dois chorando ao mesmo tempo, vai ter dois querendo cola ao mesmo tempo. E, assim, é isso, sabe? Recentemente, ela até postou também, a Thaís postou um texto que mudou também muita coisa aqui dentro de mim. Que ela falava o seguinte, sobre a normalidade. Que a gente deixou de achar normal as coisas que são, assim, coisas normais no cotidiano. Ela tava dando um exemplo, assim, de que, sei lá, ela saiu com as crianças, aí quando voltou, né? Aquela bagunça, arrumar a casa, lavar o pé, porque as crianças estavam brincando no parque. Que aí vai lavar o pé no tanque, não sei o que, aquela coisa que a gente chama, assim, aqui, eu e o Gabriel, a gente fala de mini caos. Quando os dois choram ao mesmo tempo, e as coisas tá bagunçado, não sei o que, entendeu? Só que, se a gente for parar pra pensar, isso não é um caos. Na verdade, isso é ordem, né? É a ordem natural da vida, assim. Família, criança, gente, é isso mesmo, né? Só que, com o tempo, a gente foi se perdendo. A gente vai achando anormal, a gente vai achando que é um grande problema. Coisas que são normais do dia a dia de uma família, né? Vai ter bagunça, vai ter aquela coisa toda, mas depois tudo se ajeita, né? As coisas vão se ajeitando. E é assim mesmo. Isso faz parte da vida, né? Faz parte a gente cansar, né? E ter que lidar com a bagunça, e arrumar a bagunça, e aí depois já tá tudo bagunçado de novo. E aí a gente vai dormir cansada, sabendo que amanhã tudo recomeça, né? E é isso. Essa é a normalidade da vida. Quando foi que a gente deixou de achar isso normal? Não é normal a gente viver só pra gente. Isso sim, não é normal. A gente ser egoísta, a gente querer viver só pra gente, a gente pensar só nos nossos prazeres, só nos nossos caprichos. A gente vai viver numa vida infeliz. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente doa, quanto mais a gente ama, né? Porque o amor é sacrifício, é entrega. E quanto mais a gente vive assim, mais feliz a gente é. E eu vejo isso na prática. Por mais que os dias, às vezes, são difíceis, são cansativos, no final, gente, é isso que me traz alegria, é isso que me traz felicidade. Porque a alegria, a felicidade não é um sentimento de conforto, assim, de bem-estar, sabe? É algo que vai muito além. O bem-estar, o conforto, os nossos caprichos, tudo isso passa muito fácil. Mas a felicidade, a alegria é algo que a gente consegue viver mesmo nos momentos difíceis, né? Mesmo quando a gente tá diante de algo que pode ser um sofrimento, a gente consegue sim estar ali alegremente triste. Eu não sei explicar. É porque o sofrimento, ele é inevitável. Mas se a gente dá um sentido pro nosso sofrimento, a vida, ela ganha outra cor, né? Porque todo mundo sofre, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai se frustrar alguma vez na vida. Mas se a gente aprende a dar um sentido pra tudo isso, tudo muda. Imaginar que não é só aqui em casa que tem bagunça, não é só aqui em casa que as crianças choram, mas que isso é normal, faz parte da vida de uma família. É algo que me trouxe muita leveza. O que não quer dizer que a gente vai deixar, né, sei lá, negligenciar um choro ali. Não é isso, né? Óbvio, a gente vai lá, vai atender. Mas assim, é óbvio que em algum momento a criança vai chorar. É óbvio que em algum momento a casa vai ficar bagunçada, aí depois a gente arruma. É porque às vezes a gente, pelo menos eu, né, eu me desesperava quando eu via que as coisas estavam ficando fora do lugar. Porque eu queria viver uma vida que eu tinha antes de ter filhos, antes de ter uma família, né? E isso é impossível. Às vezes a gente quer, assim, ter aquela casa organizada, aquele showroom, né? Tudo assim, tudo brilhando, tudo impecável. E quer também ter filhos, e quer também ter as crianças ali brincando. E isso é impossível. Então isso é algo que muitas vezes eu ficava, assim, né, certinho. E até mesmo em relação a tempo, né? A gente quer que tudo seja, assim, né, milimetricamente calculado. Mas não é bem assim que funciona. E a terceira coisa que eu ouvi e que fez também toda a diferença, acho que essa terceira coisa vem primeiro, né, vem antes de tudo isso. Que é contar com o auxílio de Deus. Cada uma dessas coisas eu ouvi de três pessoas diferentes, né, de três amigas diferentes. E essa terceira coisa é interessante porque a gente pode pensar assim, ah, mas eu sempre peço a ajuda de Deus, eu sempre tô, assim, né, tendo ali um momento de oração, eu sempre rezo, eu sempre peço, né, a Deus e tudo mais. Então eu sempre conto com esse auxílio. Só que, às vezes, ali na hora do aperto, na hora do caos, na hora da dificuldade, na hora do estresse, na hora da impaciência, a gente simplesmente esquece de pedir mesmo. De pedir como uma criança que, às vezes, não sabe o que fazer e vai pedir a ajuda do pai, vai pedir a ajuda da mãe. Eu comecei a experimentar mais isso aqui no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então tem momentos que, sei lá, vou dar um exemplo prático, assim, eu preciso muito terminar uma coisa e aí eu preciso que eles durmam, né, eu preciso que eles não acordem naquele exato momento. E aí eu poderia simplesmente me desesperar ali, né, e ficar querendo fazer tudo sozinha. Mas aí eu busco ter esse abandono de, naquele momento, também pedir a Deus, né, como a criança fala assim, ô meu Deus, me ajuda, né, que eles durmam mais um pouco só pra eu terminar isso daqui. E é incrível que ele nos atende. Por mais que, às vezes, ele não atenda exatamente aquilo que a gente pediu daquela forma, ele vai nos auxiliar, dando mais paciência, né, e aí eu sempre peço, né, eu peço assim, e se eles acordarem, né, se eu não conseguir terminar isso aqui, se eles acordarem, me dê paciência, seguir o dia pra lidar com os imprevistos, com as coisas que forem vir daqui pra frente. Então é a gente não ficar dependendo só das nossas próprias forças. Se a gente conta só com a nossa parte humana e esquece desse auxílio de Deus, a gente vai fraquejar, a gente vai desanimar, a gente vai desistir muito fácil. E a gente vai se frustrar mesmo. Porque, às vezes, a gente coloca toda a nossa expectativa na gente. Ou até mesmo nos nossos filhos. A gente quer que eles sejam de um jeito, que a nossa maternidade seja de um jeito, que as coisas sejam daquela forma que a gente idealizou, de um jeito que talvez é mais confortável pra gente, que vai atender as nossas expectativas, os nossos caprichos, os nossos desejos. E esquece, né, de se abandonar mesmo à providência de Deus. E aí, é claro que a gente vai se frustrar. É claro que tudo vai se tornar um peso ainda maior. Tudo vai se tornar um problema. Porque a gente tava idealizando tudo de um jeito, ou contando somente com as nossas próprias forças. E nós somos seres humanos, nós somos falhas. A gente vai errar mesmo, a gente vai falhar. Então, isso também é algo que a gente precisa ter muito forte, assim, né? Muito enraizado na gente. Todo dia, quando o sol nasce, é sempre tempo de recomeçar. Então, se você tá desanimada, se tá achando que tá todo um caos, que não tá dando certo, que você tá sendo impaciente com seus filhos, que você acha que você não vai conseguir de 2, 3, 4, 10, não sei quantos filhos você tem. Então, se você tá achando que você não tá dando conta, respira fundo. Hoje é um novo dia. Amanhã, né, o sol vai nascer de novo. E você vai poder retomar, recomeçar. A cada minuto, a cada segundo que a gente vai tendo, é uma chance pra recomeçar. Então, tudo isso que eu falei pra vocês nesse vídeo, é pra mim também. Talvez em algum momento eu abra esse vídeo aqui pra ouvir e relembrar tudo isso. São ensinamentos, são coisas que eu ouvi, mas que eu preciso estar sempre relembrando. Porque pra mim não é fácil, é um grande desafio. Eu vi algumas de vocês comentando em alguns vlogs, né? A Ana se tornou uma super mãe, se tornou uma grande mãe. E, gente, vocês não têm noção do tanto que eu erro, sabe? Que eu falho, que eu perco a paciência, que eu, sabe? Que eu deixo de amar. Porque o amor, gente, a oportunidade de amar, a gente encontra justamente nas dificuldades. Porque são nas dificuldades, nos momentos difíceis, que a gente pode fazer um sacrifício, que a gente pode exercer as virtudes. Quantas oportunidades eu perco de amar mais a minha família, de amar o meu esposo, de amar os meus filhos. Então, esse vídeo aqui também é um lembrete pra mim. Eu espero de verdade que tenha ajudado vocês. E, se vocês quiserem mais dicas práticas, tem um vídeo aqui que eu fiz também sobre itens essenciais pra gravidez e pro puerpério. Eu comentei algumas coisas que eu gosto de usar. Enfim, então fica aí a recomendação pra vocês também. E é isso. Compartilhe esse vídeo com a amiga que tá grávida ou que tá prestes a parir ou que já tá com um bebê recém-nascido em casa. Compartilhe aí com todas as amigas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!